E voltamos aí com a nossa live, tô esperando vocês entrarem, tô esperando vocês aqui, feliz da vida, porque como é bom a gente tá aqui com pessoas que gostam do que a gente tá fazendo, que amam o que a gente tá falando, que se sentem bem conosco. André, beijo amor, beijo Dani, beijo Flavinha, beijo Tânia Estela, beijo Tânia, nossa que maravilha, gente eu vou acenar pra vocês porque eu adoro acenar, adoro acenar, Elia Santos, beijo querido, nós fizemos uma live ainda há pouco, pena que você não assistiu, mas estar aí no story, amanhã à tarde essa live que eu fiz ainda agora, Ela vai estar lá no Youtube, Espiritualismo TV, assista, divulgue, e muito feliz que você tá aqui conosco, Elias, maravilhoso, Nena Vieira, Nena eu te amo, obrigada, então gente, como a gente tava falando, até que ponto você tá disposta a viver a vida que você tá tendo, que não tá te trazendo paz, até quando você quer viver isso, até quando você suporta viver isso, até quando, né? Mas isso é pra tudo, sabe aquele emprego que você não aguenta mais, que você tem medo de deixar ele porque você acha que não vai conseguir nada melhor? É mentira, você vai conseguir emprego melhor sim, porque você tem talento, porque você tem capacidade, porque você é luz, porque você é simplesmente um ser incrível, criado por Deus, você é dinâmico, né? Cacinha, Cacinha, beijo, obrigada, obrigada, que maravilha que você entrou, Cacinha, né? Sabe aquela casa que você tanto sonha de ter, mas que as pessoas falaram pra você que você não vai conseguir porque o seu trabalho não lhe dá condição de ter aquela casa? É mentira, é mentira, o seu trabalho lhe dá condição pra ter a casa que você quiser, a Lena tá dizendo, eu não quero viver essa situação mais, não viva, não viva, não viva, não viva. Eu vou te contar, eu vou contar aqui uma história pequenininha de uma moça chamada Naís, Naís, nós somos luz, é isso, Lena, nós somos luzes, Nós somos mesmo, nós somos um farol, nós somos uma energia dinâmica, nós somos uma energia que processa o tempo todo coisas maravilhosas e nós podemos seguir. Weasley, beijo querido, beijo, beijo pra você, tomara que o Wesley entre aí também, o Rangel entre aí também, tomara, né? Então vamos lá, eu vou contar aqui uma historinha pequenininha da mulher que ela achou, que falaram pra ela que ela nunca ia poder ter uma casa própria, porque ela trabalhava e ganhava um salário mínimo, e como é que uma criatura que ganha um salário mínimo ia ter uma casa própria? Essa era a crença, essa é a crença da maioria das pessoas, talvez essa seja a sua crença, talvez seja, talvez não, tomara que não, Mas talvez essa seja a sua crença, né? Como é que uma mulher, uma pessoa que ganha um salário mínimo vai ter uma casa própria? E ela acreditou naquilo, e ela viveu durante muitos anos acreditando que ela não ia poder ter uma casa própria. Mas quando foi o dia, ela conheceu uma outra pessoa que era um porteiro, e esse porteiro ganhava um salário mínimo, E esse porteiro, ele tinha uma casa própria, e ela perguntou pra ele se a casa que ele tinha, é... Elias, Elias está dizendo, boa noite, boa noite, Mandrake, que maravilha que você voltou, que maravilha que você voltou, Elias, que maravilha que você voltou. Mandrake, Elias, eu estou falando aqui de uma mulher que colocaram na mente dela, como a gente, a maioria de nós acreditamos, Que é impossível você comprar uma casa ganhando um salário mínimo, né? E as pessoas acreditam realmente nisso, então essa mulher viveu a vida inteira, a vida inteira não, Durante muito tempo da vida dela, acreditando que ela nunca ia ter uma casa própria, Porque ela não tinha condição de pagar, de comprar uma casa própria, e ela começou a acreditar naquilo. O Isley está dizendo exatamente, a crença é sutil, faz o pássaro achar que a prisão é sair da gaiola. É exatamente isso aí, o Isley. O André está dizendo... Maravilha, bebo suas palavras e respiro esse ar libertador, que maravilha, querido Andréa. Então aquela mulher, ela conheceu um porteiro que tinha uma casa própria, E ela se tornou amiga dele, porque ela trabalhava de doméstica no prédio que ele trabalhava como porteiro. E ela sempre falava do sonho de ter uma casa própria, e ele disse que ele tinha uma casa própria, E que ele comprou, e ela disse, mas você comprou como? Ele disse para ela, eu comprei, porque eu acreditei que eu podia ter uma casa própria, Porque se todo mundo tem, por que eu não podia? E ela dizia assim, mas eu também penso isso, mas eu não consigo ter. Então o pensamento dela era um, mas a ação dela era outra. E o pensamento dele era um, e a ação dele era igual ao pensamento, estava em equilíbrio. Então ele conseguiu... O que é que ele começou a fazer? Ele explicou para ela, que todos os meses, todos os meses, ele pensou, ele lembrava, toda vez que ele recebeu o salário dele, ele lembrava que ele tinha ficado sete anos desempregado. E tinha passado muitas necessidades, mas quando ele começou a passar necessidades, ele aprendeu a fazer algumas coisas manuais, para ganhar dinheiro para comprar os alimentos, para pagar a água, para pagar o aluguelzinho de um barraco que ele morava, para pagar a energia. E ele começou, e ele começou a ver que caiu no gosto das pessoas aquilo que ele fazia. E aí o que é que ele fez? Como ele agora trabalhava de porteiro e tinha um salário mínimo, e cada vez que ele ia receber o salário dele, ele lembrava da vida passada, que ele passou dificuldade e aprendeu a fazer coisas manuais para sair daquela situação, o que foi que aconteceu? Ele recebia o salário e separava todo mês trezentos reais. Puta, mas como é que eu vou separar trezentos reais? Ela disse para ele. Como é que eu vou separar trezentos reais ganhando um salário mínimo? Então ele disse, se você não estivesse trabalhando, você não ia ganhar um salário mínimo, você não ia ganhar nada. Você não ia ter esse dinheiro, e você ia ter que viver sem esse dinheiro. Então faz de conta, que já que você quer dar entrada em uma casa, faz de conta que você só ganha esse dinheiro. Tirando os trezentos reais, ou tirando duzentos, e vai poupando, vai poupando, vai poupando, vai guardando. E daqui a algum tempo você vai ter um dinheiro, um valor, que você pode dar de entrada em uma casa popular e comprar o seu imóvel. Foi assim que eu fiz. E ela disse, ah, mas isso é muito difícil. Então quando ela disse assim, é muito difícil, ela se bloqueou para praticar aquela ação que ia trazer um benefício para ela lá na frente. Ela não acreditou. E passou o tempo. Anos e anos depois ela saiu do trabalho. Dois anos depois ela saiu desse trabalho, foi trabalhar em outro lugar, e o porteiro continuou trabalhando nesse local. E dez anos depois, ela encontrou com o porteiro de novo. E ela falou com ele, a alegria de ter reencontrado aquele amigo. E ela disse, e o amigo perguntou para ela, o porteiro perguntou, e aí minha querida, você já comprou sua casa? Ela disse que nada. Até hoje eu não consegui, está vendo que não é fácil? Ele disse, pois é, eu acho o contrário. Eu acho que é fácil, porque eu consigo comprar uma casa. Aí ela disse, mas quando você comprou era mais fácil. Ele disse, eu comprei outra. Eu comprei outra, e essa casa que eu comprei, ela mesmo está se pagando. Porque eu comprei, dei de entrada, financei, uma segunda casa. Ela está alugada, e o aluguel dela está pagando ela, e ainda sobra cem reais para mim. E esses cem reais eu já estou economizando. Então, e ela ainda não tinha tido a primeira casa. E a partir dali ela despertou, se esse homem pode ter, caramba, eu também posso. Então ela deu o pulo do gato. E ela começou a compreender que ela também era capaz. Cristiane, beijo meu amor. Eu contei uma história que linda, que pena que você não assistiu, mas vai estar lá no YouTube, vai estar aí no story. Pega a do YouTube, compartilha com seus amigos. Rangel, que bom que você entrou. Eu estava torcendo que vocês entrassem, é muito bom ter vocês aqui. Então, quais são as nossas crenças? O que é que você não é capaz de fazer? Você não é capaz de fazer aquilo que você acha que não é. Mas a partir do momento que você começa a achar que você é capaz, porque se tem outras pessoas que fazem, você pode. Se tem outras pessoas que realizam aquilo, você pode realizar. Porque você não é capaz de fazer aquilo que você acha que não pode, é porque você não confia em você. É porque você não acredita em você. Eu acredito em você. Eu acredito que eu posso. Eu já passei muita fome. Eu já passei muitas necessidades. Eu já não tive onde morar. Já morei na rua há muitos anos atrás. Eu já tive que sair de casa de madrugada, porque eu não tinha como pagar aluguel e com medo do dono me botar para fora. Eu já vivi muitas experiências maravilhosas de amargura, porque me fizeram perceber o quanto eu sou forte. O quanto eu posso acreditar em mim e conquistar aquilo que eu desejo. Hoje eu tenho casa própria, já fiz quatro casas próprias com o Val. Hoje eu tenho três casas próprias, já tive. Hoje eu tenho a minha casa própria. Hoje eu trabalho por conta própria, eu e o Val. Hoje nós temos uma vida que a gente não passa sufoco. Porque nós acreditamos que nós podemos mais e mais e mais e mais e mais e mais. E eu acredito que eu vou ter, vou ter não, que eu tenho o potencial de ser a pessoa mais rica daqui da minha cidade e eu vou ser. Quer ver como é que eu vou ser rica? Espera aí, espera aí. Fica aí, não rir não, viu, tá? Deixa eu ler aqui o que o Wesley me mandou, o Isley me mandou antes de eu falar isso aí. Thelma, você é um ser extraordinário. Você e o Val são estrelas de brilho intenso, pessoas extremas. Que incrível, o universo irá te transbordar cada vez mais luz sobre vocês, transbordar mais luz sobre vocês. Gratidão pela vida de vocês. Gratidão você. Cristiane, assista amanhã, meu tesouro. Assista e compartilhe nas suas redes sociais. O Val tá dizendo gratidão, Isley, querido. Você é luz, irmão querido. A Nena tá dizendo, você é maravilhosa, Thelma. Angel, beijo, querido. Graças a Deus que você conseguiu vencer. Eu consegui e eu consigo sempre. Porque eu não deixo nada mais me dizer que eu não posso. Eu venci quando eu disse que ninguém podia dizer que eu não podia. Eu venci quando eu dei um baixa nas pessoas que não acreditaram em mim porque eu tinha que acreditar. Eu venci quando eu deixei que a minha vida fosse guiada por mim. Por esse ser divino que habita a minha essência, que é a minha essência. Entendeu? Então, eu venci porque eu me tornei um ser livre de paradigmas dessas crenças que diziam que eu não ia conseguir vencer, que eu não conseguia ter uma casa, que eu não podia construir. Porque quando eu comecei a construir a minha primeira casa, eu não tinha emprego, nem eu nem Val. Estávamos duas vezes empregado. E eu dizia pra ele, Val, tá aí que não me deixa mentir. Eu dizia, amor, nós vamos comprar essa casa aqui. Nós vamos morar nesse lugar aqui. E nós moramos onde eu disse. E eu disse, nós vamos comprar uma casa, nós vamos construir a nossa casa. E nós construímos a nossa casa. Porque eu acredito em mim, porque eu acredito no potencial que eu tenho. Porque eu acredito, eu não vou dizer que eu acredito no Val, porque eu acredito. Mas ele também acredita nele e ele vence porque ele acredita nele. Mas eu vou mostrar aqui. O Isley está dizendo, o passado é incrível, que mostra o quanto crescemos, ultrapassamos, quebramos barreira. E como o rio incessante que somos, corremos em direção ao mar. Hoje somos mar, não somos poça. Olha só, vou mostrar aqui, espera aí. Vocês querem ver como eu vou ficar rica? E vou, porque eu acredito que eu vou e eu sou rica. Eu já sou rica. Porque o universo tem lá em cima aí, ó, no vórtex, já tem o meu dinheiro. O meu dinheiro está lá. E eu vou trazer ele para a minha parte material, para a minha vida material. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu faço, ó. Um, dois, três, quatro. E vou te dizer uma coisa que vocês não sabem, vocês talvez não acreditem. Mas se você não acreditar, problema. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Eu estou aqui só para dar essa alegria para você. O meu dinheiro já existe. Eu ganhei em... Com esse mesmo jogo aqui. Com esse mesmo jogo aqui. Deixa eu ver qual foi o jogo aqui, ó. Que eu anotei aqui, ó. Com esse jogo aqui, gente, ó. Eu ganhei no concurso 1942, sozinha, a Loto Fácil, dois milhões e meio. Só que eu não joguei no dia. E eu jogo sempre os mesmos jogos. Só que eu não joguei nesse dia. Aconteceu alguma coisa que eu não joguei. Eu não lembro o que foi. Eu não joguei. Mas o dinheiro é meu. E ninguém ganhou. Ele está lá no vórtex. E como ele está no vórtex, eu acredito. Eu tenho uma certeza. Porque a lei da atração é assim. O que é meu, ninguém me tira. Então, esse dinheiro vai voltar para mim. E eu jogo os mesmos jogos. Porque eu acredito que eu vou ganhar cada vez mais. Porque eu tenho coisas para fazer com esse dois milhões e meio. Que são incríveis. E eu vou fazer. E eu faço. Porque eu já faço sem dois milhões e meio. Se eu tiver dois milhões e meio, eu vou fazer muito mais. E se você acredita em você, aperta aí esse coração. E diz, eu me amo, 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 eu me amo. Aperta esse coração. Dá chuva de coração. Acredita. Acredita que você é capaz. Que você é tudo de bom. Não deixa que os paradigmas te freiem. Não deixa, gente. A semana que vem, eu vou falar sobre o lixo emocional. O que é lixo emocional? Lixo emocional é aquela porcaria que a gente guarda aqui dentro. E que nos tornamos uma grande lixeira. Olha, eu vou fazer uma técnica com vocês aqui ao vivo. Como você limpar essa lixeira de você. Tá? Como você limpar. Obrigada, meus amores. Eu amo vocês. Só existe essa live porque tem pessoas aqui que acreditam em mim, que sou eu. Eu não vou dizer... Olha, eu podia dizer que essa live só existe por causa de vocês. Isso é mentira. Porque eu estaria aqui sozinha falando no Instagram, falando no YouTube. Porque eu amo, eu amo, eu amo ser o que eu sou. Eu amo falar pra mim mesma. Eu falo comigo todos os dias no espelho. Eu sou grata por eu existir. E quando eu estou caindo, e quando eu estou pra baixo, e quando eu não tenho essa confiança em mim, eu vou lá no espelho, e eu me olho e eu digo, Thelma, você é incrível, você é maravilhosa. Não desista de você. Para com isso. Sabe? O Val sabe, o Val mora comigo. Eu falo essas coisas. Eu falo essas coisas porque eu me amo. O Isley tá dizendo, sinto sua confiança daqui. Explicar o que é o Vortex. Eu vou fazer um programa ali explicando o que é o Vortex. E sabe por que eu tenho certeza? Que eu ganhei, e que o dinheiro tá lá, e eu vou pegar aquele jogo ali, esse jogo aqui, ó. Que eu repito, e ele é a chave pra eu abrir o meu Vortex. Sabe qual é? A certeza que eu tenho? É que a lei da atração existe. E se eu acredito, e eu penso aqui, e sinto aqui, que é meu, ele é meu, e ele vai ser meu. Porque ele vai vir pra minha mão. Essa é a chave. Eu sinto e penso igual. A Nena tá dizendo, eu acredito muito em você. Eu também, Nena, eu acredito em mim, eu acredito em você. Eu vou ser incrível. O Val tá dizendo, meu anjo. Abraço a todos, amo vocês, queridos. O Val tá dizendo, oi, Nena querida. A Cassa tá dizendo, Thelminha, estou com uma sensação gostosa. Sei que algo de bom está por vir. É mais do que a sensação, durma hoje, mentalizando esse dinheiro chegando na sua mão. Feche os seus olhos assim, ó. E mentalize durante 10 minutos, aquele dinheiro da sua mãe, você dizendo assim, meu Jesus, Jesus, que maravilha é essa? Deus, 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 que bom. Obrigada. Sabe? Faça isso. Gente, olha, eu enxergo bem de longe, mas essas letrinhas ali eu tenho que botar óculos, tá? Porque eu quero ver o que vocês estão falando e eu não consigo, né? Positividade Mandrake. Se você ficar arrastando seu traseiro na sua cama, no seu sofá, não importa onde você esteja na sua casa, mas arrastando seu traseiro, sem acreditar em você, sem se movimentar. Porque pra eu ganhar isso aqui, ó, eu tenho que pegar o dinheiro, eu jogo 10 reais, tá? São 4 joguinhos, cada um é 2,50, então são 10 reais que eu jogo sempre. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que ter uma ação, né? Eu tenho que sair da procrastinação, e o que é procrastinar? É eu não ter ação, e eu tenho ação, eu saí da procrastinação, eu tenho ação. Eu pego 10 reais, eu guardo 10 reais, por semana eu jogo 3 vezes, e eu vou lá, jogo, eu tenho que sair da minha casa e ir lá pra lotérica fazer, eu tenho que praticar alguma ação pra que isso aconteceu. E isso é dinâmica. Acredita! Você quer ganhar dinheiro? Você não tem uma família rica? Você não precisa ter família rica. Você não tem um trabalho milionário? Você não precisa ter um trabalho milionário? Você tem que acreditar que a lei da atração, ela é real e ela existe. Se você pensa, e você sente, e você todas as noites, várias vezes por dia, você imagina aquilo que você quer, e sente prazer como se você já tivesse, aquilo vai vir pra você, porque é assim que o universo entende, é lei de vibração, a lei de ação e reação, a lei de retorno, né? A lei de ação e reação. Cada ação que eu faça, eu vou ter uma reação. A lei de retorno, o que eu mando vai retornar pra mim. A lei de vibração, o que eu penso e sinto, eu vi na mesma frequência, se o que eu penso é igual ao que eu sinto, então aquilo vai chegar até mim, porque o universo entende a vibração. E a vibração é, eu já ganhei, esse dinheiro é meu, esse dinheiro tá aqui na minha mão, esse dinheiro tá aqui na minha mão. Gente, olha, eu bati tão forte, que alguma coisa, não sei nem o que foi, que despercou do céu. Não foi dinheiro, mas foi algo maravilhoso. É um aviso dizendo, tô feliz com você, eu tô feliz comigo, então eu tô dormindo e penso naquilo, eu mentalizo aquilo. A Dani tá dizendo, é isso aí, é isso aí, cara, é isso aí, confiança mais ação é igual a resultado. Sempre, Weasley, sempre. Confiança mais ação, sempre será resultado. Sempre será. Agora, a falta de confiança e a falta de ação é igual a fracasso, é igual a procrastinação, é igual a frustração, é igual a prisão, é igual a dor, a angústia, a medo. É isso aí, é isso aí. E hoje eu te digo, dorme, vai dormir, quando você for dormir. Imagina aquilo que você quer, mas imagina com riquezas do detalhe, o dinheiro que você quer, imagina aquelas notinhas dos 100 reais, um bolo de notinha de 100 reais, imagina a notinha de 100 reais do jeito que você quer, que você quer, que você quer. O André tá dizendo, o Nenê é maravilhoso ter você conosco, é mesmo, André. É maravilhoso ter todos vocês conosco. Gente, imagina, bota detalhes na sua imaginação, quanto mais detalhes, mais se torna real, tá? Quanto mais detalhes você puser, mais se torna real. E dorme, acreditando que é assim, porque é, porque é, porque é, porque é seu, 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 e você vai ter aquilo. Porque Deus entende a vibração, e a vibração que você tá dizendo aqui, é que eu consigo, eu sou Deus, nós somos Deus, e Jesus disse isso. Você é capaz de ter isso, e muito mais, se você acreditar que terá. Então, não deixa que os paradigmas te destruam, se reconstruam, se tornem a sua melhor versão. Seja aquilo que você quer ser, porque você já é. É como se tivesse uma casa muito linda, muito linda, construída com aço, e essa casa, ela está numa base sólida, e essa base sólida, essa casa construída no aço, essa base sólida, que não existe tsunami, não existe furacão, não existe terremoto capaz de destruir essa casa. E essa casa é o seu eu superior, é a sua parte divina, é a sua essência de luz, é você, é você, verdadeiramente você, é a parte incrível que é você, que foi criada por Deus. e essa é a casa sólida. Mas existe um tsunami, esse tsunami vem e cobriu tudo, trouxe um bocado de lama, trouxe pedras, trouxe tudo, e soterrou a sua casa sólida, soterrou a sua parte divina, os problemas, as dificuldades, as frustrações, a falta de dinheiro, as crenças limitantes, foram esse grande tsunami na sua vida. mas aí, você decidiu, a não mais aceitar os paradigmas como verdade. E você foi lá e fez a limpeza, o tsunami passou, e meses depois você começou, a tirar os escombros de cima do seu eu superior, da sua casa, da sua construção linda e segura. E quando passou um ano, a sua construção estava lá, intacta, linda, como sempre foi, bastou lavar, bastou arrumar, e ela estava lá perfeita, como foi desde o princípio, a sua casa, e a sua casa é o seu eu divino, ela está lá limpa, intacta, cheia de brilho, cheia de força e potência, basta você acreditar, e não tem tsunami que derrube você, e os tsunamis são os paradigmas, não deixa que isso aconteça. Wesley está dizendo, lembrando que a gratidão, é a chave que abre essas portas, seja grato pelo futuro que você tem para vir, mais do que isso, Ismael, você tem que ser grato pelo futuro que já é presente, porque o seu futuro ele não existe, Deus não entende o futuro, ele entende o presente, então aquilo que você quer, você já é grato, porque ele já está na sua vida, porque quando você pensa, você já coloca no vórtex, o vórtex é um grande banco pessoal de cada criatura humana, e cada criatura tem seu próprio banco, e esse banco é repleto de coisas que ela quer ter, então seja grato pelo futuro que você tem para viver, tem lembranças do tempo que você já viveu no futuro, Exatamente! A lei de atração é exatamente isso, você vai lá no futuro, é aquilo, mentalmente, o que é que eu quero ter amanhã? Pronto! Agora, traga para o presente essas lembranças, e viva essas lembranças como se fossem real, e elas se tornam real, seja o que você quer, a lei da atração, eu não estou aqui para dizer para você desistir daquilo que você deseja, não importa o que você deseja, mas você não pode mentir para você, se você quer ganhar 2 milhões e meio, 3 milhões, 5 milhões e meio, para você fazer coisas que são boas para você, mas que ninguém vai achar que é bom, faça, não minta para Deus, porque quando você mente, você está criando paradigmas, e aí você fechou a possibilidade de você ter aquilo, né? Porque o que o universo quer, é que você acredite que você é capaz de criar, se você quer muito dinheiro, você pode ter muito dinheiro, ah, mas eu tenho que dizer que esse dinheiro é para eu fazer coisas boas, se você for falar que é para fazer coisas boas, e você fizer coisas boas com esse dinheiro, então, você está falando a verdade, é ok, mas se você vai mentir para o universo, dizendo que você vai fazer coisas boas, quando você ganhar 2 milhões e meio de reais, e quando você ganhar esses 2 milhões e meio, você não vai fazer aquilo que você fingiu para Deus que ia fazer, o problema é seu, tá? Porque tem muita gente que diz assim, quando eu ganhar isso, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, será que vai? Eu acredito nas pessoas que ganham dinheiro na lotérica, que elas vão lá e ganham na lotofácil, pessoas ricas, porque elas dizem assim, eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero comprar um Rolls Royce, Ué, é o desejo dela, e que importa o desejo dela, mas é um desejo fútil, não importa, ela não está sendo mentirosa, e como ela não está sendo mentirosa, ela não está emanando uma vibração negativa, e a vibração negativa vai impedir que ela ganhe o dinheiro dela, se ela está sendo verdadeira com ela, então, ela tem direito, e vai chegar uma hora que ela vai ganhar tanto dinheiro, que talvez ela não queira mais dinheiro, porque ela vai perceber que o dinheiro para ela não faz mais sentido, que ela quer outra coisa a mais, e que não faz parte do dinheiro, mas ela vai poder ter, que maravilha, que maravilha, mas você tem que ser verdadeiro com você, porque você tem que ser verdadeiro com esse Deus que existe dentro de você, com essa sua essência divina, está entendendo, meu amor? O André está dizendo, você me resgatou mais uma vez, minha irmã, brilha cada vez mais, André, você me resgata todos os dias, Nena está dizendo, temos que ser verdadeiros com o nosso, eu, conosco, conosco, é isso mesmo, nós temos que ser verdadeiros conosco, não adianta fingir, porque essa inteligência chamada Deus, ela é, essa, essa energia chamada Deus, ela é inteligente, e ela lê vibração, então, quando você mente, você está mentindo para você, mas você não mente para Deus, sabe por quê? Porque Deus entende a vibração, vibração de mentira, vibração de verdade, vibração de mentira, vibração de verdade, vibração de verdade é harmoniosa, vibração de mentira, ela não bate uma com a outra, então, as coisas não acontecem, então, quando você fala assim, mas eu acredito que tem pessoas aí, que não, que não tem coisas positivas e ganha na loteria, elas tem coisas positivas sim, porque elas falaram, que ela queria ganhar na loteria para botar silicone, que ela queria ganhar na loteria para fazer plástico, que ela queria ganhar na loteria para comprar uma mansão, e ter uma piscina gigante de um quilômetro no quintal dela, ela não mentiu, então, ela não causou uma vibração negativa, porque a mentira causou uma vibração negativa, agora, é claro, que uma hora você vai ganhando a loteria, pensando desse jeito, que você pode ganhar, é lógico que você pode, você está vibrando de acordo com o seu pensamento, então, é positivo, mas vai chegar uma hora, que você vai ver que aquilo não faz sentido na sua vida, e aí você vai querer mudar, e aí você vai querer fazer outra coisa com aquele dinheiro, e aí, é o universo, prosperando, fazendo com que você evolua com as suas experiências, 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 é apenas isso, é apenas isso, vou finalizar esse vídeo, pedindo a vocês, amanhã, à tarde, esse vídeo vai estar no canal do YouTube, Espiritualismo TV, entra você lá, se inscreve no canal, para que o nosso canal cresça, o nosso canal é pequenininho, tem cento e poucas pessoas, então, se inscreve no canal, lá no YouTube, assista os nossos vídeos, assista todos eles, e depois que você assistir esses vídeos todos, sabe o que você faz? compartilha, compartilha no Instagram, compartilha no Telegram, compartilha no Raio que o Parta, no Diabo A4, compartilha, 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 compartilha com o universo, porque você compartilhando, o nosso canal cresce, e a gente vai ficar, cada vez, mais, feliz, porque nós estamos passando, prosperidade, conhecimento de prosperidade, para a vida de pessoas, que estão vivendo paradigmas, mas que elas vão aprender, a sair dos paradigmas, Dilma, beijo para você, que pena que você entrou agora, já fizemos duas lives, essa é a segunda, fizemos uma de oito, de oito às nove, e estamos fazendo essa, que já vai para vinte e uma e trinta e dois, que eu ia ficar só dez minutos, já estou a trinta e dois minutos, porque eu amo vocês, Cristiane, beijo, gratidão, gratidão, nena, o Isley está dizendo, nunca é tarde para mudar, já dizia o grande Raul Seixas, verdade, verdadeira, mude, mude, mas seja a sua melhor versão, não tenha medo, não deixe que as pessoas digam para você, que você não pode, que você não consegue, que você não tem, que você não tem merecimento, você tem merecimento, e muito mais, acredita em você, Namastê, aloha, Jay Gurudev, gratidão, bode, tchau, 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 O que é isso?